Olá meus amores, bom? Está iniciando mais um Diário da Obra Como vocês estão vendo aqui Eu estou aqui na minha casa Pra você que não sabe, eu estou construindo a minha casa E gente, depois do último vídeo A gente passou quase dois meses parado Ou foi dois meses ou mais, não estou lembrada agora Mas a gente passou esse tempinho parado E agora a gente voltou, retornou de novo Como vocês estão vendo aqui, já está todo coberto Ainda não está com laje Com laje assim, o concreto, né? Porque já colocaram os blocos E todas as vigas já estão Como vocês estão vendo E gente, a casa ficou enorme Depois que a gente colocou Aqui é a sala Eu quero fazer a sala de está aqui Não quero que seja a sala de TV Mas se for, não sei se eu vim morar aqui Quando já fizer a parte de cima ou a de baixo Mas vou mostrar pra vocês realmente como é que eu quero Aqui é a sala de estar Aqui nessa parte É a porta da escada E aqui nessa parte daqui Vai ser já a sala de jantar Aí aqui atrás tem esse Essa bancadinha aqui E ali já é a cozinha Vou mostrar pra vocês com a câmera de trás E aqui, gente Essa partezinha aqui, ó É o corredor que dá acesso ao quarto E o banheiro que é aqui Ai, gente, eu estou muito emocionada Muito feliz Porque Está muito grande Depois que a gente descobriu Ficou muito grande Deixa eu mostrar pra vocês aqui De cima da escada Como é que está Bom, meninas Então Aqui em cima está assim, ó Ele fez os pontos de luz Na cozinha vai ter esses dois pontos de luz E da sala de jantar Isso aqui Está tudo assim, gente Está tudo muito lindo A branca da escada a gente ainda não resolveu Porque vai ter que desmanchar a escada toda Porque foi feita errada Mas por enquanto Está pra se virar assim Do jeito que ela está E é isso, gente Está sendo Está ficando assim Minha casinha Deixa eu mostrar pra vocês Ó Aqui é o quarto E está tudo já com o escoramento Falta só bater a laje agora E sim E os pontos de luz Que hoje Hoje foi domingo Hoje ele veio De manhã o prendeiro E colocou só as lajotas com tudo Mas falta ainda colocar É O escanoite, né Na parede Rasgar a parede e tudo Oi, meus amores Bom É A gente já está em outro dia Como eu falei pra vocês É Ele vai colocar o escanoite, ó Deixa eu ver Já começou Hoje é dia 25 E ele começou a colocar em alguns pontos Ele só colocou lá do teto Vou mostrar lá em cima Falta só agora Quebrar as paredes, né Deixa eu mostrar aqui pra vocês Tem aqui no banheiro Tem a parte toda de lá Que é a do chuveiro E aqui na tomada Do quarto Tem aqui, ó Tá só assim no teto mesmo E eu vou mostrar pra vocês Lá em cima Ele colocou a malha E, gente As pessoas sempre me falavam Que a obra dá muito prejuízo Mas Eu nunca, tipo, achei que dava Tanto, tanto, tanto Porque eu comprei a malha Eu comprei 10 malhas E a pessoa que veio me disse assim Olha, o suficiente pra aqui são 10 malhas Eu não entendo disso, né, gente O suficiente são 10 malhas Eu comprei 10 malhas Eu comprei Só que agora o irmão O pedreiro que colocou Ele colocou as 10 malhas Só que ainda faltou Faltou Se tivesse mais uma Acho que dava, né? Duas Deixa eu mostrar aqui pra vocês Ai, hoje tá dele chuva, gente Chuva tanto, tanto, tanto Tô orando pra Deixa eu fazer estiar Deixa eu virar a câmera Palminha, a gente tá assim, ó A malha Deu toda essa parte Agora faltou essa daqui E faltou esse pedaço aqui todo E o resto tá tudo com malha O escanoite já tá na caixa, já E tá assim Por aqui em cima E miscaram por enquanto A mesma situação Oi, meus amores Bom, a gente Vocês estão perguntando muito Amanda, cadê O vídeo do diário da obra Só que, gente, eu ainda não Bati a laje Sim Aconteceram muitas coisas Foi marcado vários sábados Teve Eu marquei pra um final de semana Pra bater no domingo Só que teve a greve E as pessoas estavam sem gasolina Pra vir Hoje é sábado Hoje é dia 16 E, gente, eu marquei pra hoje Só que As pessoas que eu tinha marcado Não vieram Umas inventaram o telescópio E outros não deram nem satisfação Então, assim, gente É aquela coisa Não faça confiando em ninguém Aí eu tive que arrumar Umas pessoas de última hora E, assim, pessoas que estavam cobrando Um absurdo Cobrando, tipo, 80 reais Só pra trabalhar Porque a laje, o pedreiro Diz que é uma coisa assim Rápida Eu aluguei a bitoneira Que é o que vai fazer O concreto, né E 80 reais Ia ficar muito pesado Pra mim Aí eu consegui Por um valor mais acessível Das pessoas E Por enquanto Tô aqui Foi um estresse Foi Mas, graças a Deus Tudo certo É amanhã De manhã A partir das 6 horas Vai chegar as pessoas aqui Pra bater Porque ia bater Eu só que ficou muito tarde Sabe O irmão disse Que pra colocar a laje Ia ficar assim tarde Porque ia demorar muito E ia cansar Tudo Ele disse Não, é melhor a gente pegar Logo cedo Porque ia acabar cedo Aí amanhã De 6 horas Eles tão cheirando por aqui E É assim, gente A obra Ela dá muito dor de cabeça Já chorei Já Mas não é que de anda Você tem que encarar a realidade E ir E sem dinheiro Você não consegue fazer nada Então, assim Eu tava esperando Juntar o dinheiro também E tudo mais Mas vai sair Esse diário da obra, tá, gente Vai sair Depois que bater a salagem As coisas vão andar mais rápido Acredito eu Oi, meus amores Bom, como já falei Hoje é domingo E hoje finalmente Consegui bater a laje E eu aluguei aqui A bitoneira Foi 150 Eu queria saber o valor Aí na cidade de vocês Quanto que é Eu paguei 150 Aí ali tá o isentulho Que é de saco de cimento E tudo mais É... Eu comprei 30 sacos de cimento Foi 30 Mas também E sobrou 5 Só que de última hora Meu pai foi assim Ah, não Não vai dar o cimento Não vai dar, não vai dar Aí a gente comprou Mais dois Resumindo Deu o que sobrou Aí sobrou 5 sacos e meio E tá chovendo, gente Tá chovendo e muito Graças a Deus Que no tempo que eles estavam Trabalhando aqui Não choveu Só choveu Quando eles terminaram Eles começaram Era... Começou a chegar pessoas aqui 6 e 10 Mais ou menos Aí um Colocou em 6 e meio Mais ou menos Foi que agora Começou a... Colocou os negócios Na bitoneira Pra mexer Pra fazer o concreto Aí quando deu 8 e 52 Já que... Tava na parte da sala Aí faltou só mais um pedacinho E teve que fazer Mais um traço de massa Aí acabou Era do... 9... 9 e 20 Mais ou menos Foi a hora que acabou Aí a gente Tinha feito uma feijoada Uma... É... Um almoço, né Aí a gente deu Aí eles comeram Receberam pagamento E foram embora Aí sobrou esses sacos de cimento Aqui, ó 4... É... 5 e meio E ele já tava ficando Um pouquinho duro Porque faz tempo Toda vez Quando é pra eu bater Elas já acontece Alguma coisa Mas hoje deu Graças a Deus Mas isso aqui vai A gente tem que Vai usar, né Só que tem que usar logo Porque já tá Ficando duro já Aí eu vou lá em cima Agora Vou mostrar pra vocês E ficou assim, gente Ai, a laje Eu tenho uma laje Aí choveu, gente E tá chovendo ainda Deve ter que fazer Meu pai disse que Vai ter que fazer um piso, né Um piso assim Fino Pra Vai dar bem Essa laje Porque tá chovendo, ó Tá cheio de poça d'água Tá vendo Mas graças a Deus Tá tudo ok Já Já tem uma laje E era a etapa mais difícil Agora é a mais fácil Vai ficar mais fácil Porque Agora só é Fazer o piso, né Mãe Rebocar as paredes Vai levantar O parque de cima Vai embaixo, né Embaixo ficou mais fácil E em cima também Porque em cima É só levantar as paredes Ainda tem a outra laje E agora já tá de tarde, meninas É umas Três horas, mais ou menos Foi gol do Brasil E, gente É, já tá seco já Seco assim Já tá duro Ó, tá bem duro já Só que Vai passar 15 dias ainda, né Vai ficar seco totalmente Bom, meninas Aqui atrás de casa Que é a cozinha Aí Sobrou assim Sobrou assim Areia Bom Porque eu comprei E foi tá 12 metros E vai dar pra fazer Muita coisa Dá pra rebocar E fazer isso Ó, sobrou essa Tantinho aqui A gente nem mexeu aqui Lá na frente de casa Tinha mais E aqui também tinha Ainda ficou ali, ó Sobrou ainda Aqui eu tenho um pezinho De saputi E eu também tenho Um pé de coco Verde Eu ia tirar Esse pé de coco Ó Ele não fica Tão próximo Da base Mas quando a gente Tava cavando A base Não tinha assim A raiz do pé de coco E nem do pé de saputi Então por enquanto Ele não fica aí Até porque Eu não queria tirar Nem o pé de coco Nem o pé de saputi E é isso, gente Vou finalizar o vlog Bom, meninas Então Vou finalizar o vídeo Por aqui Espero que vocês Tenham gostado Demorou, gente Demorou e muito Pra conseguir Bater essa laje Mas nessa noite Deu tudo certo Hoje Hoje eu consegui Assim Teve dor de cabeça Muita dor de cabeça Ainda No dia de hoje Mas Meu, terras de dias Tô com todos os documentos Mas assim Por uma parte Foi bom Deus sabe O tempo E a hora certa Consegui colocar O meu terreno Em dia Tá tudo certo Hoje em dia E assim Foi assim Coisa de Deus mesmo Porque Cada coisinha Foi no seu tempo Certo E hoje Chegou finalmente O dia de Consegui bater Essa laje Gente Você não sabe A felicidade Que eu tô aqui Muita felicidade Só esperar A conta de energia Chegar a final de mês Pra ver Quanto é que vai ser Duas horas Mas gente Conseguimos aqui Então eu espero Que agora Daqui pra frente Consiga Evoluir as coisas Mais rápido Pra eu liberar Também O diário Da obra Da construção Mais rápido Pra vocês Vocês estavam Me cobrando muito Mas é isso Gente Esse vídeo Eu vou colocar Só essa etapa Essa etapa Assim pequenininha Só pra não deixar Vocês também Sem vídeo E sem atualização E eu espero Muito que vocês gostem Então não esquece De compartilhar Curte muito E gostei Pra eu saber Que vocês gostam Desse tipo de vídeo Pra eu trazer Mais vídeo Aqui pro canal E se inscreve Aqui embaixo Pra aumentar Nossa família Desculpa o sumiço Mas tem muita coisa Acontecendo Mas Deus Tá na frente De tudo Então é isso Super beijo Bye bye E até o próximo vídeo Tchau